Nessas eleições, eu não voto em candidato que não defenda a soberania nacional. Eu não voto em quem prega o ódio, a violência e a intolerância. Eu não voto em candidatos que não valorizam os professores. Eu não voto em candidato que faz apologia ao estupro. Eu não voto em candidato que não defenda a reforma agrária, a agricultura familiar e a agroecologia. Eu não voto em candidato que defende o Estado mínimo. Eu sou órfão de mãe desde os 9 anos e de pai desde os 10 anos. Eu não voto em candidatos que ofendem mães e avós que criaram sozinhas os seus filhos e filhas. Não vamos votar em quem vota contra a gente.